Eu ainda tô tentando entender o que eles estão querendo fazer com esses episódios aí, contando um pouco da infância dos personagens de Naruto, né? No episódio 481, a gente teve ele contando a história do Naruto e da Hinata. No 482, do Sasuke e da Sakura. E quando começou a contar isso, eu falei, cara, será que eles vão fazer igual o Dragon Ball Super e fazer uma releitura do filme The Last? E eu sinceramente espero que se for isso, eles corrijam algumas coisas que o The Last ficou meio... como eu posso dizer... Sei lá, a primeira coisa que eu vou dizer aqui é que eu fiquei um pouco decepcionado com a história do Naruto. Porque eu acho que todo mundo, quando viu a notícia de que não, agora a nova parte do anime vai contar a infância do Naruto. E eu já fiquei pensando, falei, poxa, beleza, vai contar quem trocava as fraldas dele, quem dava dinheiro pra ele, quem comprava comida pra ele, quem comprava roupa pra ele. Eu imaginava que ia ter essas respostas, né? Só que não, pelo que eu entendi, ficou subentendido que quem cuidava do Naruto era o pessoal da Anbu. E por que eu digo isso? Se você vê a parte do Naruto, antes dele começar a se encontrar com o Hiruzen e ter toda aquela cena bonitinha, né? Olhando as estrelas e a coisa toda. Um pouco antes, quando ele estava treinando na floresta, passa um vulto entre as folhas. Eu não sei se aquele vulto era o Hiruzen, ou se aquele vulto era alguém da Anbu que estava de olho no Naruto, amando do Hiruzen. Eu acredito que seja alguém da Anbu. O Hiruzen deve ter chegado e falado, olha, então, fica de olho no Naruto ali, cuida dele, não deixa nada acontecer com ele. Porque, cara, se todas as pessoas da vida odiavam ele, quem cuidava dele? Então, eu entendi isso, que era o pessoal da Anbu, o Hiruzen, o Iruka talvez cuidasse um pouco, mas só mais pra frente. Eu acho que naquele tempo lá que apareceu pra trás, quem cuidava era o pessoal da Anbu e o Hiruzen. Que foi muito bonitinha, sendo os dois ali comemos, que foi muito bonitinha. Teve também nesse episódio contando um pouco mais da história da Hinata. E eu vou ser sincero pra vocês que o meu medo quando eles fazem essa releitura da infância, alguma coisa, é inconsistência com o que foi apresentado anteriormente, sabe? Eu fico com esse medo, tipo, ah não, o momento em que o Nedi pegou o selo aqui e várias coisinhas ali que eu fico com medo de acontecer. E talvez aconteça, mas eu tô relevando, tá ligado? Eu tô relevando, falo, não, ah, isso não condiz com o que foi dito. Caguei, vou relevar, eu tomei pra mim que eu vou relevar, vou assistir, vou me divertir, vou curtir. Acabou, ah não, mas por que aconteceu? Vou relevar, vou relevar e acabou. Eu tive essa decisão. Ah, tem coisas ali que realmente não vai dar pra aceitar, mas até agora acho que não teve nada, assim, que eu falo, nossa, isso é inaceitável, olha, que maldita, enfim. Pelo menos não que eu tenha percebido, ou talvez por fato de eu ficar relevando tudo, acho que eu não percebi, enfim. Mas a parte da Hinata eu achei bonitinha ela treinando, a relação dela com o Nedi, antes dele pegar a maldição da família secundária, ele não tinha tanto esse ódio pela Hinata, né? Então ele queria deixar ela mais forte porque ela era a herdeira, ele queria ajudar ela, eles tinham uma relação muito bacana. A apresentação dela pro Naruto, eu achei muito, muito bonitinho essa parte do Naruto e da Hinata, por quê? O Naruto leva a Hinata pra casa e ele vê o casarão dela e ele fala, Nossa, você mora nesse casarão todo? Nossa, por que você tá chorando? Poxa, eu não tenho ninguém, eu moro sozinho e eu não tô chorando. Poxa, você tá aí, para de chorar. E ele mentiu pra ela, eu falei, caralho, isso foi foda, por quê? A gente viu que ele chorou, quando ele passou na vida, que ele foi esculachado pela galera, ele chegou em casa, entrou na cama e chorou. E eu achei foda porque isso demonstra muito a personalidade do Naruto e eu acho que é assim que eu quero, eu quero tentar ser assim também. Eu já tentei, mas não dá muito certo não, por quê? Ele escondeu o sofrimento dele pra acabar com o sofrimento dela, ou seja, mesmo sofrendo, mesmo sentindo dor, ele sorriu e mentiu, pra quê? Pra que ela ficasse feliz, pra fazer ela feliz. E essa, o Naruto é muito assim, tá ligado? Tipo, não importa o quanto ele esteja sofrendo, ele quer fazer as pessoas felizes. E eu tento ser assim, mas não, ele fica bosta, ficou uma bosta. No episódio 481, a gente teve a apresentação do Sasuke e da Sakura. 480, Naruto e Hinata, 481, Sasuke e Sakura. E eu achei bonitinha essa parte, a do Sasuke não teve tanta diferença assim, foi mais ele e o Itachi ali, eu achei bacana, mas assim, nada que eu já não tenha visto antes, acho que... A única coisa que me surpreendeu nesse episódio, na parte do Sasuke, foi ver o pai dele rindo. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi o pai do Sasuke rindo, sério, eu nunca tinha visto o pai do Sasuke rindo, parecia, sei lá, parecia que ele não tinha emoção, era sempre sério e, sei lá, enfim, achei estranho, mas ok. Teve um negócio que ele falou sobre a parte dos Uchihas e o que ele significa, e o Sasuke, ah, o que que é? Ele falou, não, você ainda não é capaz de entender, ou seja, você é um bosta, você ainda não sabe. Mas, enfim, essa parte do Sasuke e do Itachi não teve nada assim que eu falasse, nossa, uau, que legal, poxa, isso eu não sabia. Enfim, foi bonitinho pra caramba, afinal, Sasuke e Itachi, os dois ali é sempre bonitinho, mas nada de novo. Já na parte da Sakura, teve sim algumas coisinhas ali adicionadas, ela tendo o queijo dela escondidinho, a amizade dela com a Inu, que tinha tudo pra dar certo, exceto pelo fato de que as duas gostavam do Sasuke, e a Inu não gostava que a Sakura, não queria que a Sakura gostasse do Sasuke, então ela era amiga mais ou menos o tempo, era rival no amor, né, olha a Juvia feliz aí, enfim. Mas eu achei bonitinho a parte da Sakura também, é, elas, eu não sei dizer, cara, mas o pai dela é muito escroto, sei lá, tipo, na hora que ela pega e fala, não, ainda é muito fofinha e tudo mais, e o pai dela, ah, eu quero conhecer ela, ela é fofinha, eu falei, porra, é taradão, é, tiozão. E aí o pai que você fala assim, ela fala, não, beleza, é coisa da minha cabeça. Aí depois ele pega e fala, ah, sua mãe quando era mais nova era fofinha também. Ela fala, ô tiozão, aí você, aí você, tiozão, aí você delascou o bagulho, né, tiozão, não dá pra te defender não, né, velho? Baixa essa bola aí, tiozão. E eu achei engraçado porque, tipo, a ligação que teve, né, ela falando a declaração pro Sasuke, o Sasuke, é, tá, mas quem é você? Tipo, tá, ok, você se declarou pra mim aí, o que eu tenho a ver com isso? E ela sai correndo, o Naruto olhando, poxa, essa menina é doida, ela sabe que não pode correr aqui, que ela tá correndo, tá doida, enfim. Mas eu achei bonitinho esses episódios. Só que teve uma coisa que aconteceu no episódio 482 que eu falei, agora tudo faz um pouco mais de sentido. Porém, isso eu falo no próximo vídeo. Espero você lá, hein? A gente se encontra lá, então. Beijinho no coração e tchau!